Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez trago-vos então um vídeo de produtos comprados e recebidos. Eu vou então começar por vos mostrar aqui atrás. Esta saia que está no manequim, ela tem exatamente o mesmo modelo desta saia calção, que se utilizou muito neste verão. Portanto, esta por acaso é a mesma calção. A que está ali atrás no manequim é a mesma saia. Portanto, e ela é de napa preta, o que é lindo, eu adorei. Para já adorei este modelo, foi o que me cativou bastante no modelo. E agora depois transposto para o tempo mais frio, em napa preta acho que fica fabuloso. Portanto, mostro-vos já para não me esquecer. Ainda para não me esquecer, vou-vos mostrar esta pulseira, que faz lembrar aquelas snake. Eu gosto muito dela, exatamente por esse formato, porque se adapta muito bem ao pulso. Depois tem esta parte aqui com brilhantes, portanto eu adorei. Demorou imenso tempo a chegar, muito tempo mesmo, mas felizmente chegou. Como puderam ver no vídeo anterior, que eu vos falei de como ter o cabelo muito liso, portanto eu mostrei-vos então este produto, que é um alisador, portanto, que foi exatamente aquilo que eu utilizei. E aquilo que eu vos tenho a dizer, exatamente sobre ele, como já vos falei no vídeo anterior e também no posto do blog, podem ir lá ver, que tem todas as características detalhadas deste produto, é que eu estive realmente a compará-lo com outros que existem no mercado. E ele, para além de ser bastante diferenciador, é um produto que, por si só, nós sabemos que é um agressor para o nosso cabelo, porque é uma fonte de calor e nós temos que ter esse cuidado. De nada adianta queremos ter uma boa aparência, um bom look, em detenimento depois da qualidade do nosso cabelo, porque depois a médio e longo prazo não há nada que ponha o nosso cabelo bom, não há milagres que o ponham recuperado. Portanto, eu acho que este produto é daqueles que nós temos que ter algum cuidado realmente a adquirir, porque é um agressor. E o que me fascinou neste produto foi exatamente as suas características, o facto de ser de cerâmica, e exatamente é um produto que, pronto, dentro daquilo que existe e que nós sabemos que faz mal ao cabelo, este é fantástico. Eu estou a utilizar há algum tempo e não senti qualquer tipo de diferença. Portanto, eu acho que ele até deixou o meu cabelo mais saudável e mais brilhante. Mas pronto, isso é a minha sensação. Mas pronto, fica aqui a minha recomendação. Este produto é fantástico. E pronto, estou a adorar. Agora, para não me esquecer também, eu na altura que vos mostrei aquele utensílio para cortar o cabelo, eu esqueci de vos mostrar este, que é exatamente a mesma loja, que é exatamente uma ideia inovadora que eles tiveram. Portanto, eu acho interessante, que é para pintar as unhas sem as sujar. Eu, na altura, julgadurizei um bocado porque pensei que isto fosse descartável, tipo a pelotes. Mas não, depois é que vi e é exatamente o contrário. Isto é tipo um plástico que vocês vão adequar e vão perceber em que tamanho é que a vossa unha se enquadra para depois a encaixarem aqui para depois pintarem as unhas sem esborratar os dedos, o que é fantástico. Depois também traz esta coisinha assim, que é para vocês fazerem a francesinha também sem dificuldades. Eu achei fantástico e depois daqui, para não me esquecer, porque eu achei, pronto, achei uma ideia interessante e como é algo que não é descartável, ou seja, podemos utilizar-a muitas vezes, basta depois limpar com a zona. Eu achei uma ideia inteligente. Ele aqui atrás mostra como é que é. Aqui embaixo a francesinha. Recebi então mais uns óculos da firmo e para mim é sempre muito satisfatório receber óculos da firmo porque são fantásticos. Eu recebi então a embalagem da FedEx como é habitual e depois vinha tudo muito bem embalado e os óculos são estes que eu adorei. Eu gostei imenso deles porque faz lembrar aqueles tipo de nerd, só que tem assim um padrão à tartaruga e a cor é fantástica. Os tons de terra que aqui estão fazem uma conjugação fantástica. Eu gostei imenso da forma deles. Eu acho que eles são muito bonitos. São arejados. Eu quando digo arejados é as hastes são assim. Não ficamos a ver as hastes, estão a ver? Portanto, é bastante cómodo e eu gostei imenso dos óculos da firmo. Eu oito fazer um vídeo porque muitas de vocês pediram para falar mais e daquilo dos óculos grátis então eu oito fazer para falar tudo certinho. Como é habitual trouxe a embalagem mais fininha e a maior. Portanto, eu depois mostro-vos novamente nesse vídeo que vocês me pediram. Comprei então porque aqui perto da minha casa abriu o meu super acho que é assim que se diz que é tipo um continente para zonas pequenas tipo para cidades pequenas não é? É tipo um pinho doce mas eu acho que aquilo é um franchising do continente, julgo eu. Eles têm lá produtos da marca Continente um pouco mais caros do que no próprio continente e eu adquiri lá. Então, este produto que é de My Label marca de distribuidor que é de papaya e chá verde e eu adoro este cheiro ele é super cheiroso. Vocês colocam no ducho e faz na verdade aquele anúncio daqueles shampoos tipo que prometem um cheiro envolvente e não sei o quê. É ótimo e depois fica no vosso cabelo todo o dia. Comprei também estas toalhitas também da marca Continente estou a gostar não são assim nada de espetacular mas fazem o seu trabalho muito bem. E à Farma tenho aqui este produto para vos mostrar que é o Biotonforte que é um tónico energético com ginseng e outras propriedades mirtilo, etc. E eu hei de vos falar dele mais concretamente porque eu acho que vale a pena mas também estou a tomar há pouco tempo vou deixar passar mais algumas semanas e eu depois falo-vos deste produto porque realmente e à Farma tenho-me surpreendido tanto pela sua inovação como pelos produtos que tenho que eu acho que são produtos que todas as pessoas deviam tomar pelo menos em alguma fase das suas vidas. Agora podem enralhar comigo à vontade porque eu comprei uma tesoura para cortar o cabelo no chinês. Eu em tempos utilizei uma que não era minha que era do chinês que era mais ou menos assim e eu dei-me super bem com ela adorei porque ela cortou muito bem eu tenho aqui em casa uma profissional que não corta tão bem mas também porque já está mais velha e então comprei. Eu gostava que as meninas que sejam mais expert neste tipo de assuntos de cabelo e cortes que me digam se efetivamente faz muito mal cortar o cabelo com estas escovas mas é que a sério eu cortei uma vez e gostei porque elas são muito afiadas e pronto voltei a... voltei não, comprei. Um produto que eu estava já há muito tempo para querer e queria por influência do Youtube e de vídeos de meninas que fazem vídeos também muitas falaram mas eu só me estou a lembrar agora da Bárbara que a Bárbara falava que utilizava muitos produtos entre ensaios e pronto e ela falou muito bem e eu fiquei sempre debaixo do olho deste tónico de Body Shop com vitamina C eu costumo colocá-la à noite às vezes nem ponho o creme ponho só assim um pampo ou dois e fico por aí eu gosto de colocar antes de pôr o creme diário de manhã se bem que o de manhã esquece-me há muita probabilidade de me esquecer de o colocar tenho que pôr este produto mesmo ali à frente para não me esquecer e pronto tenho gostado imenso dele efetivamente tem um cheiro fantástico e sinto que hidrata muito a pele agora vou-vos mostrar por último o que eu recebi da Derma Célsia que eu gostei muito receber produtos da Derma Célsia é sempre muito satisfatório porque são produtos que eu sei que são bons as cores são fantásticas mas surpreendem sempre o que é muito engraçado recebi então este este saquinho com três produtos e trouxeram então dois vernizes que são fabulosos para esta época que eles são assim portanto este vermelho a base é por glitter ai este vermelho a base é por glitter portanto aliás vocês para terem uma a unha como está aqui vão ter que pôr duas, três camadas porque a base ele é transparente era isso que eu queria dizer mas conseguem-no fazer perfeitamente e é assim este vermelho lindíssimo e depois veio este dourado que eu estou completamente apaixonada por ele porque ele é mesmo dourado e com uma camada ele fica assim eu acho que vocês conseguem perceber que ele é mesmo muito pigmentado portanto vocês colocam uma camada e ele fica exatamente como estão a ver a embalagem e eu achei fantástico este, por acaso da junção e é assim que eu vou utilizar na próxima vez que eu o colocar eu vou exatamente fazer esta junção que eu acho que é linda recebi também um gloss da Dermacélsia eu não sabia que eles tinham glosses eu oi depois experimentar e depois falo-vos dele em concreto portanto eu achei a cor dele muito bonita é o número 6 tem 18 ah não dá para 18 meses depois de aberto é o que está a dizer eu queria dizer era a quantidade mas não estou a ver aqui mas eu depois faço-vos uma review eu gostei imenso dele acho que é muito bonito mas eu depois falo-vos melhor dele depois de o utilizar agora para terminar vou só mostrar o verniz que eu estou a utilizar porque muitas de vocês me perguntam e eu às vezes não tenho os produtos ao pé de mim e depois não respondo e é chato eu estou então a usar este da Essie que é um azulão brutal é lindíssimo eu vou deixar depois o nome certinho que ele tem se enxergo um bocado esquisito no blog ele é lindíssimo é mesmo azul 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 com uma camada ele fica assim eu só coloquei a segunda para preencher eventuais falhas ou coisas assim mas ele é espetacular eu espero que tenham gostado deste vídeo se fizeram também este vídeo ou mesmo post de compras deixem aqui em baixo que eu vou gostar de ver não se esqueçam de seguir no Facebook para estarem sempre a par das novidades um beijo grande e até o próximo vídeo Mua Mua